O português José Xavier está na Holanda, vai para 40 anos, ou seja, já viveu mais tempo lá do que aqui em Portugal. Portanto, talvez fosse difícil encontrar alguém com mais capacidade para abordar algumas questões da vida política holandesa, nomeadamente o atual posicionamento do governo holandês relativamente aos problemas que a pandemia está a provocar nos países da Europa do Sul, principalmente em Itália e em Espanha, e que, se bem se recordam, mereceu severas críticas do primeiro-ministro português. É um país que recebe bem os estrangeiros, ou não? É, é, apesar das últimas escaramuças políticas aí. Não, pois, porque é curioso, a ideia que eu tenho é que quem emigra para a Holanda sente-se bem, de um modo geral, mas depois a política holandesa é um pouco agressiva em relação aos países, mesmo em relação aos outros Estados-membros da União Europeia. Sim, tem acontecido com os partidos mais de direita que têm estado nas geringonças políticas aqui da Holanda, que têm tido um pouquinho mais de autodefesa naquilo que é os marcos económicos que eles têm, e aqui a gente poderia discutir por aí afora, porque têm aquela situação em que existem muitas empresas, inclusive portuguesas, têm só sede aqui de uma caixa do Correio, mas só que isso dá-lhes peso económico no âmbito internacional, e eles têm optado por essa situação. Mas, na verdade, além das empresas que só têm a caixa do Correio, há também aquelas que só têm capital estrangeiro, não é? Como é o caso da DAF, por exemplo, não é? Que é uma empresa holandesa, faz caminhões, é mundialmente conhecida, mas o dinheiro é americano e os acionistas são americanios. E eles usam muito essa parte económica, mas por outro lado é um país que as empresas todas holandesas são empresas que a gente vê a nível mundial têm um grande incremento, e portanto são um país empreendedor também, temos que também dizer as coisas como elas são, e eles tentam se defender em alturas destas de crises económicas, para não levarem um rombo, já que eles estão a levar um rombo interno neste momento com a situação do Covid, mas depois também defendem-se em relação ao resto da Europa, de uma forma que eles pensam que seja da melhor maneira, porque eles têm um compromisso também, o governo neste momento tem um compromisso, ou foi um compromisso político em termos de eleições, quando foram eleitos, que não iam abrir mão de muito dinheiro assim às boas, ao facilitismo para a Europa. E portanto iriam-se defender mais eles próprios. Então são um pouquinho coerentes com aquilo que prometeram ao seu eleitorado. Mas uma coisa é gerir... Alguém seria assim, promete-se uma coisa e depois faz outra, não é? Uma coisa é gerir mal um orçamento e outra coisa é enfrentar uma pandemia, enfim, que ninguém sonhava que ia acontecer. Pois, e eles tiveram que se defender em relação a isso. Como é que os portugueses que vivem e trabalham na Holanda, viram as declarações do primeiro-ministro português, quando considerou o pensamento do ministro das Finanças holandês de repugnante? Isto é assim, isto é um bocadinho... Nós que estamos aqui já fixados há muito mais anos, talvez podemos aceitar, entre aspas, essa questão da defesa em relação aos termos económicos que estão a fazer-se. Em relação àquilo que é Portugal, nós temos sempre uma outra visão também, que é aquela situação de que Portugal é um caso um pouquinho de mãos abertas na questão daquilo que é os subsídios e dessas coisas, e dá assim um pouquinho de não haver uma definição concreta e uma certa afirmação daquilo que são os gastos dos dinheiros públicos, não é? E somos assim um bocadinho talvez despesistas. E essas duas contrapartidas que a gente vê, que eles aqui são todos organizados, fazem toda uma certa economia e toda uma política económica muito bem organizada e quando a gente vem aqui em Portugal, por vezes, a gente não vê. Portanto, existe assim uma certa discrepância. Há pessoas que acharam, ok, sem dúvida foi mal o que ele disse, ele próprio também já reconheceu que talvez houve algum excesso nas palavras que ele utilizou, ele considerou que foi uma falta de comunicação, que não foi bem isso que ele quis dizer, mas pronto, já pediu desculpa. Portanto, as pessoas também aqui também, uma coisa que os holandeses também têm é também reconhecerem os erros. Nós portugueses, às vezes é um bocadinho difícil nós reconhecermos os erros que temos, não é? Sim, enfim, eu acho que as pessoas são o que são, cada uma por si, e não devemos muito generalizar. Não, não. Por acaso foram dois, neste meio-tempo foram dois, dois ministros das finanças que tiveram, assim, umas palavras um bocadinho mais azedas em relação aos países do sul, e isso não caiu bem, claro. Um ficou com a opinião e este já pediu desculpa por isso, portanto. Isso tem a ver um pouco com, talvez, com a ideologia política e alguma xenofobia. Enfim, não sei, também não queria muito ir por aí. Sim, sim, é assim, os partidos mais de direita que neste momento suportam o governo sempre têm uma definição diferente dos partidos de esquerda, portanto, mas eles têm tido resultados extremamente bons em relação a isso. Não quero dizer que estão bem ou estão mal, portanto, não sou eu que estou a dizer, mas pelo menos tem-se dado bem com essa estratégia, mas simplesmente neste momento a esquerda holandesa começou a reunir-se há meses atrás para que nas próximas eleições vão novamente governar o país. Estão-se a preparar, a juntar, a fazer algumas coisas para isso. Porque não estão de acordo com muitas situações políticas que também têm acontecido neste país em que o povo tem sofrido um bocado também com isso. Sim. Por exemplo, neste caso da pandemia, os números holandeses não são, enfim, não deixam ninguém orgulhoso, não é? Sem dúvida. Mas também é assim, aos olhos de fora não deixam ninguém orgulhoso. Aos olhos internos, as coisas até que não têm estado a correr tão mal. Se a gente for a ver, há uma questão que era, existem neste momento, por volta de 1.185 pessoas que estão nos cuidados intensivos. Eles tinham apontado para terem camas, portanto, nos cuidados intensivos, até 2.500 camas. E eles têm nas preparadas. Disseram que até este fim de semana teriam, se houvesse necessidade, até 2.500 camas preparadas. E eles, quando trataram disto, foram, foram, foram e trabalharam e conseguiram que até 2.500 camas estariam preparadas. Ou seja, eles conseguiram até agora, com este lockdown inteligente, como eles chamam, como chamou o Primeiro-Ministro Marco Ruta, este lockdown que fizeram, eles conseguiram até agora estabilizar aquilo que parecia ser uma catástrofe. Continua a ser, sem dúvida, problemático, ver morrer pessoas todos os dias e tudo isso, mas começam a comparar com outros problemas que já houve no país e veem que existem, portanto, as mortes que existem até agora, os casos de morte que existem, não são tão, assim, tão exagerados em relação àquilo que era uma grande, uma grande bomba que iria cair aqui com essa situação. Economicamente, a comunidade portuguesa deve estar a sofrer alguma coisa, não é? É assim, o que a Holanda tem, em termos de estrutura organizativa, consegue absorver as pessoas que são desempregadas, portanto, que temporariamente não têm trabalho, mas as pessoas que não tiverem trabalho, existe toda uma estrutura organizativa que saiu logo naqueles primeiros, naquelas primeiras semanas da pandemia, houve uma série de medidas governamentais que ajudaram as empresas, as pessoas que trabalham por conta própria, os restaurantes, os cabeleireiros, os massagistas, tudo tudo. E isso está tudo a funcionar bem, esses apoios? E esses apoios estão a funcionar, eles estão a funcionar. Houve, nos primeiros dias, uma grande procura online para terem esse apoio. As coisas não correram muito bem nos primeiros dias, porque havia pessoas que estavam horas e horas para entrarem nos sistemas, os sistemas informáticos também não estavam preparados por uma pandemia, não é? E, portanto, houve aqui alguma angústia. Mas, neste momento, já se houve que as pessoas já receberam os seus dinheiros, as coisas já correm de uma forma, vamos lá dizer, célere, que está a incidir nas pessoas diretamente. Portanto, esse tipo de apoio não deu ainda, vai dar posteriormente um grande aperto na economia, sem dúvida, mas, no momento, o país poderá-se dizer que está a funcionar normalmente. Bom, a plena normalidade na Holanda ainda vai demorar algum tempo. As medidas restritivas mantêm-se, até, pelo menos, ao final deste mês de Abril. Ou seja, as escolas vão continuar fechadas, assim como a maior parte do comércio e dos serviços. Porque, na verdade, os números da pandemia continuam a crescer na Holanda, até hoje.